Boa tarde a todos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Mariana e ao STF a oportunidade de estar aqui, falando um pouco da nossa empresa e da colaboração que nós estaremos fazendo ao STF. E a Fasius, não sei se eu estou com o controle de slide aqui, né? Eles vão colocar ali. Então, basicamente, a Fasius é uma startup nascida na academia, alguns professores de universidades e algumas pessoas de mercado, com o objetivo de desenvolver sistemas, softwares e soluções de inteligência artificial para o direito, especificamente para o judiciário. Dentro dessa proposta da Fasius, em conversas que nós tivemos com o STF, nós criamos uma plataforma chamada TORS, Tecnologia de Otimização de Redes Sociais, com um objetivo bem específico. Esse sistema TORS é um sistema específico para o STF, criado pela Fasius, não é utilizado por mais ninguém, com a ideia de capturar nas redes sociais informações, publicações de interesses do STF, através de palavras-chave, então, palavras-chave STF, palavras-chave nomes dos ministros, e qualquer outro tipo de palavras-chave que interesse ao STF. Nós capturamos, especificamente, nesse primeiro momento do Twitter, todos esses posts com as palavras-chave definidas pelo STF. No momento da captura, nós verificamos, com o algoritmo próprio, se o post é feito por um humano ou por um robô, porque nós sabemos que, na indústria da desinformação, a grande maioria das informações das fake news são geradas por robôs, então, nós temos um controle do que é feito por um humano e do post que é feito por robô, isso fica classificado e guardado na nossa base. Nós também analisamos, através de Machine Learning, de inteligência artificial, se aquele post, sob a perspectiva do STF, ele é positivo, negativo ou neutro. Então, sob a perspectiva do STF, através de inteligência artificial, Machine Learning, nós fazemos essa avaliação e fica também classificado, dentro do post, esse status de positivo, negativo ou neutro. Nós também, nessa plataforma TORS, capturamos o noticiário do dia, justamente para que as pessoas que forem analisar os dados, tenham acesso ao contexto do que aconteceu naquele dia, para que determinados posts sejam positivos ou negativos. Então, é uma forma de contextualizar o cenário das publicações dentro do Twitter. Também disponibilizamos, nessa plataforma, um site que poderá ser usado pelo STF, pela equipe interna, para navegar nos dados capturados, navegar nessas informações de qualificação do dado, classificação do dado, filtrar o dado. Então, a gente tem um website que está disponível aqui para o STF poder usar. E, finalmente, nessa plataforma, nessa primeira fase, é uma geração de relatório, de uma série de relatórios em PDFs, com filtros específicos, que aí poderiam ser disponibilizados, efetivamente, para quem quiser ter uma noção um pouco mais clara do que está sendo comentado sobre o STF, ou sobre os ministros, ou sobre determinadas palavras-chave dentro do Twitter. O objetivo da parceria com o STF, então, nós somos uma empresa, uma startup, nascida praticamente no meio acadêmico. O objetivo é colaborar com o STF, com a sociedade, justamente para combater a desinformação. Aí é uma questão social, uma indignação de todos nós, que vemos os ataques. Então, o objetivo dessa colaboração é, de alguma forma, contribuir para que o STF possa dar as respostas a essas informações, fake news. E, basicamente, é isso que a gente faz. Rapidamente, um resumo do que a FASIUS faz. E estamos muito contentes de poder colaborar com o STF. Como o Frederico do TSE comentou, isso é muito mais do que... É uma indignação, né? É uma forma de você... As pessoas que querem, efetivamente, prezam pela democracia, querem contribuir de alguma forma. Por isso que o TSE, o Frederico comentou, que vários parceiros têm interesse em contribuir com o TSE. Eu entendo que a FASIUS no STF é praticamente o mesmo cenário. Nós queremos contribuir também disponibilizando um conjunto de formações para que o STF possa tomar as medidas que achar cabíveis em relação às fake news, principalmente. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado.